Canal Adoradores As vezes penso no triste passado Cheio de pecado eu vivia assim Quando eu andava perdido no mundo O amor profundo Deus tinha por mim Eu não entendia o plano de Deus E os problemas meus já não tinham fim Mas um certo dia o Senhor me falou Meu filho não temas contigo eu estou E quero você pertinho de mim Neste momento toda minha vida começou a mudar Quando a voz de Deus passei a escutar E que meus problemas tinham solução Hoje eu canto e louco adeus o resto da vida No passado eu fui ovelha perdida Mas com Jesus tenho salvação Você que anda onde eu andei Só uma coisa de falta fazer É se humilhar diante de Deus E deixar Jesus andar com você Não leve em conta o que você já fez O amor de Deus limpa o coração Pois toda ovelha longe do pastor Vive padecendo por falta de amor Mas com Jesus tem salvação E hoje em diante você vai cantar o hino da vitória O Senhor Jesus muda a tua história E você vai ver o que é ser feliz Aos seus amigos Você vai contar o que o Senhor te fez Diga para eles Hoje é sua vez De aceitar Jesus e também ser feliz Canal Adoradores Nas águas profundas do mar desta vida Eu já naveguei No triste caminho No triste caminho cheio de espinhos Também já andei Nunca me errande vivia distante da realidade Andei mergulhado no mar de pecado distante de Deus Mas um certo dia Eu vi que havia o chamado de Deus Foi grande a emoção Quando em meu coração Meu Jesus bateu Que disse Que disse levanta a palavra santa Tu vai semear Não tema o perigo Eu estarei contigo em todo lugar Desde aquele dia Tinto alegria Tinto alegria em poder falar Que o amor de Deus Com os filhos seus É lindo demais Meu triste passado Meu triste passado Eu vi que havia o chamado de Deus Eu vi que havia o chamado de Deus Eu vi que mais Eu vi que mais Vivendo no mundo enganado, o cruel pecado, então conheci Andando com falsos amigos, com muitos bandidos, eu me envolvi Contando com a própria sorte, o caminho da morte, eu segui então Pelas leis do nosso estado, eu fui condenado e caí na prisão Pelas leis do nosso estado, eu fui condenado e caí na prisão Na cela da penitenciária, eu aguardava a execução As crimes que havia praticado, já não lhe restava outra solução Parecia tudo perdido, do mundo em que vivo, fui me despedir Tendo abusado da sorte, somente a morte restava pra mim No chão eu estava sentado e ouvi no meu lado alguém me dizer Meu filho, fiquei sossegado, todos os teus pecados paguei por você Ninguém mais vai te condenar, eu vim te falar do que eu fiz lá na cruz Dei minha vida por ti, olhando eu vi que era Jesus Dei minha vida por ti, olhando eu vi que era Jesus Hoje devido a mudada, sigo esta jornada com muito amor Cantando eu digo a você que não dá pra viver longe do Salvador Naquele momento glorioso, Jesus vitorioso assim me falou Eu voltarei novamente buscar toda a gente em quem me confiou Eu voltarei novamente buscar toda a gente em quem me confiou Eu esqueci de ter dica nada, sigo esta jornada com muito amor Não gasta outra stones, você é um bom partida, sigo esta jornada com muito amor Não ganhai weaving também, desculpa, sigo esta jornada com muito amor Uma segunda janela com muito amor Há dois caminhos para o homem escolher, mas só um deles quem conduz a salvação. Quem teme a Deus e a sua lei obedecer, vai receber o seu eterno galardão. Paz de verdade só se encontra em Jesus, saia das trevas, venha andar na sua luz. Ele te chama, não demore pra voltar, pra te salvar deu sua vida lá na cruz. Você precisa entender, o que Jesus fez por você, passou pela morte, mudou sua sorte pra você viver. Levante a sua cabeça, não vale a pena sofrer, tome a sua cruz, porque com Jesus você vai vencer. Não abandone os caminhos do Senhor, em teu favor estamos sempre a clamar. Não te esqueça do evangelho de Jesus, e lá na cruz deu sua vida em teu lugar. Eu te convido a voltar para o Senhor, com muito amor, Ele vai te receber. Volte a ocupar o seu lugar naquele banco, enxugue o pranto, Deus espera. Ainda é tempo de voltar, Jesus espera por você, Ele tem a bênção que você precisa, venha receber. Dê só um passo pra Jesus, volte a andar na luz. O que tu desejas, pode ter certeza que Ele vai fazer. Enquanto Deus me der vida, nele eu vou confiar, o evangelho de Jesus eu vou anunciar. Em todas partes do mundo, de Deus quero falar, dizer que somente Ele é quem pode nos salvar. No toque desta viola, Jesus comigo está, sei que não estou sozinho, com Jesus em meu caminho, a vitória vai chegar. O evangelho de Jesus está sendo anunciado. E muitos não dão ouvindo, no que o Senhor tem falado, mas Jesus está voltando, abandonei o pecado. Só pode entrar no céu, quem atender seu chamado. Você que está me ouvindo, escute o que eu vou falar. Só existe uma saída, com Jesus em sua vida, você pode se salvar. A dupla amigos na fé, duas vozes a cantar, com o dom que Deus nos deu, o Seu nome vamos louvar. Ele guia nossos passos, está em todo lugar, a semente do amor nós devemos semear. No toque desta viola, Jesus comigo está, sei que não estou sozinho, com Jesus em meu caminho, a vitória vai chegar. Jesus é a fonte de mim, a vitória vai chegar. Ele é a fonte da vida, é um exemplo de amor, ele é a saída, é o nosso consolador. Quem segue suas pegadas, tem os mandamentos seus, tem o seu nome escrito, no livro santo de Deus. Tem o seu nome escrito, no livro santo de Deus. Ah, se não fosse Jesus, dar sua vida por mim, neste mundo de pecados. Qual seria o seu nome? Sofrendo até a morte, nos ensinou a amar, quero seguir seu caminho, pra com ele eu me encontrar. Quero seguir seu caminho, pra com ele eu me encontrar. As lutas aqui são tantas, mas vencemos com Jesus. Quem quiser a vitória, deve levar sua cruz. Quem vencer a batalha, e com Jesus for fiel. Quando deixar este mundo, vai viver lá no céu. Quando deixar este mundo, vai viver lá no céu. Jesus nos deu o exemplo, como devemos andar. Com amor e humildade, uns aos outros amar. Este santo evangelho, ao mundo anunciar. Dizer que só Jesus salva, é que um dia vem nos buscar. Dizer que só Jesus salva, é que um dia vem nos buscar. Ah, Pai do céu, a gratidão que eu manifesto. Na homenagem que hoje presto, vou falar do seu amor. Tua palavra me conduz por um caminho. Nunca me deixou sozinho, mesmo eu sendo um pecador. Por muitas vezes eu já tenho tropeçado. O inimigo tem tentado, me afastar da sua luz. Mesmo distante, o Senhor tem me ajudado. Porque um dia eu fui comprado, pelo sangue de Jesus. Por muitas vezes me senti angustiado. Neste mundo de pecado, eu não tinha mais saída. Depois de ouvir que a tua palavra liberta. Eu vi uma porta aberta, que mudou a minha vida. Tu és o Pai que cuida a todos com carinho. Do maior ao pequenino, tua palavra ao céu conduz. O mundo inteiro se ilumina com seu brilho. Entregou seu próprio filho, que por nós morreu na cruz. Papai do céu que me cuidou desde menino. Pra que eu fosse um peregrino e falar do seu amor. Passou o tempo, eu fui seguindo o seu caminho. Fui vencendo os espinhos, que só me causavam dor. Hoje liberto dos pecados deste mundo. Deus mostrou-me no segundo o poder que ele tem. Uma cidade construída com amor. Vou morar com meu Senhor na Nova Jerusalém. Papai do céu, eu não sou merecedor. Desse seu imenso amor que por mim tens demonstrado. Eu sou feliz porque já não ando só. Tu me tiraste do pó, pra ficar sempre ao seu lado. Hoje eu canto este hino de louvor. Pra mostrar o meu amor e a minha gratidão. Muito obrigado, meu querido Pai do céu. Sua morada é além do véu, de onde vem a salvação. Tu és um pai que do filho nunca esquece. E de mim se compadece. E me faz um vencedor. Ponte de amor, o princípio e o fim. Tu és quem cuida de mim. Obrigado, meu Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita voz cheia de paz me corrompou, me fez saber que pra eu viver Jesus morreu. Filho querido, foi por você que apesar da cruz eu carreguei. Muito sofri, mas teus pecados perdoei, pra te salvar a minha vida eu entreguei. Ainda hoje eu me ponho a pensar Naquele tempo que jamais há de voltar Eu me alegravo ao encontrar falsos amigos Quando eu sorria, Jesus sofria em meu lugar Tempo perdido que eu preciso esquecer Hoje sou outro, Jesus mudou o meu viver Eu fui lavado pelo sangue de Jesus Que lá na cruz ele me verteu pra me salvar Jesus falou Se hoje mesmo abandonares o mau caminho Serei contigo e nunca mais andará sozinho E para sempre teu sofrimento vai ter fim E para sempre O mundo está vivendo Todo dia aparece uma nova invenção Todo dia aparece uma nova invenção E para sempre Elas só causam destruição São armas de todo tipo Pra matar o seu irmão A vida que Deus nos deu A vida que Deus nos deu Não vale nem um tostão Mas quando Jesus voltar O sangue que derramar Ele vai ver nas suas mãos Tem gente que só aparece Em tempos de eleição Fala com tanta humildade Que até dói o coração Enche o povo de promessa Vergonha não sente não Promete mudar o mundo Se ganhar a eleição Mas depois que se elegeu Esquece o que prometeu Endurece o coração Meu irmão tenha cuidado Meu irmão tenha cuidado Deus não se deixa enganar Só pode colher espinho Quem espinho semear As obras das tuas mãos Sejam boas Sejam más O Senhor dos altos céus Está a contemplar Converta o coração teu Pois no tribunal de Deus Ninguém pode escapar O Deus que fez o universo É o Deus da salvação Ele guia os meus passos Ele guia os meus passos E alegra meu coração Cantando eu digo a você Escute com atenção Espaços é o caminho Que conduz a perdição Mas quem a Jesus aceita Entra pela porta estreita Que leva a salvação No dia em que eu aceitei Jesus E a vida logo se modificou Ouvi a voz de Deus a me chamar Então eu respondi aqui estou Nosso horizonte eu avisei Em um novo caminho eu andei Senti a mão de Deus a me tocar A sua divina luz a me guiar Em nova criatura eu me tornei Eu vou Aonde o Senhor me enviar O Santo Evangelho anunciar Dizer que Jesus salva o pecado Eu sei Que Deus me acompanha onde eu vou Com Ele eu serei mais que vencedor E quero com Jesus no céu morar Daquilo que Jesus já fez por mim Ele pode fazer também por você Mas somente nele você confiar E a sua palavra obedecer Jesus nos conhece Jesus nos conhece e tudo vê Não adianta nele você se esconder Mesmo nas profundezas do mar Jesus manda um anjo me buscar Eu vou Pra junto ao tribunal Pra junto ao tribunal comparecer Eu vou Aonde o Senhor me enviar O Santo Evangelho anunciar Dizer que Jesus salva o pecado Eu vou Que Deus me acompanha onde eu vou Com Ele Com Ele eu serei mais que vencedor Com Ele eu serei mais que vencedor E quero com Jesus no céu morar Eu vou aonde o Senhor me enviar O santo evangelho anunciar Dizer que Jesus são o pecado Eu sei que Deus me acompanha onde eu for Com Ele eu serei mais que vencedor E quero com Jesus no céu morar Com Ele eu serei mais que vencedor E quero com Jesus no céu morar